Olá, está começando o Giro Verde dessa segunda-feira. A epidemia provocada pelo novo coronavírus fez com que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, cortasse em meio ponto percentual a expectativa de expansão da economia mundial em 2020. Segundo o relatório divulgado pela entidade, a economia mundial deve ter neste ano a sua pior recessão desde a crise financeira global. A estimativa é que a economia avance 2,4% este ano, sendo que a previsão era um avanço de 2,9%. A projeção é que a economia global deve se recuperar com um crescimento de 3,3% somente em 2021. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, comemorou o fim do motim de policiais militares do Ceará. A paralisação durou 13 dias e acabou após os oficiais aceitarem a proposta feita pela Comissão Especial, formada pela Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Justiça e a OAB do Estado. Em seu Twitter, Moro disse receber com satisfação a notícia sobre o fim da greve e que fez tudo o que era possível dentro dos limites legais da lei. Parte do acordo prevê revisão dos salários do grupo e que o governo não transfira os policiais para o interior nos próximos dois meses. Ainda no Twitter, Moro e Ciro Gomes trocaram farpas sobre o ocorrido. O ministro afirma que apesar dos Gomes, a crise foi resolvida. E Ciro Gomes diz que no Ceará está o pior pesadelo do governo federal. Os militares voltaram ao trabalho nesta segunda-feira, dia 2. O fim de semana dos dias 14 e 15 de março promete ser movimentado na política. No sábado, 14, manifestantes sairão às ruas para lembrar os dois anos da morte da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes. O protesto está sendo convocado por partidos de esquerda, como o PSOL e PT, e pelo Instituto Marielle Franco, gerido pela família da parlamentar. No domingo, dia 15, movimentos de direita como Nas Ruas, Avança Brasil e São Paulo Conservador farão um ato em defesa do governo Bolsonaro e contra a chantagem e o parlamentarismo branco do Congresso Nacional. Bom, esse foi o Giro Veja de hoje. Se quiser ler mais a respeito, é só entrar no site ou ler na revista impressa. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, esse que está aqui embaixo, veja.com por extenso. Até mais!